bom dia meus amigos tudo bem com vocês hoje hoje eu vou eu tô aqui ó eu vi os urubus rodando eu mostrei até o que minha peixe tinha estourado ali os peixes desceu quase tudo tinha bastante aí os urubus rodando aqui eu vim ver hoje tinha um resto de peixe que ainda estava comendo são seis horas da manhã hoje em dia está até bonito graças a deus ó os peixes que o urubu está comendo aqui ali ó cada peixe grande tinha um bom claro aqui ó o rebanho de urubu comendo aqui danada e esse daqui se fosse que não conseguiu descer porque um bocado desceu aí ó com o brejo que tava forte aqui ontem a correnteza e foi embora e aí com certeza tá lá embaixo do rio de conta o que tem mais ali embaixo não dá para ir porque ali o brejo ó ali ó e até o soconaré o que mais ali ó e os que não conseguiu descer aí morreu e eu acredito que deve ter algum aqui dentro nessa lagoazinha aqui ó vamos ali ó o soconaré da osca ali ó eu vou ver se eu consigo pegar ele aqui e na sala tá ali rodando também para comer se comer algum peixe que natal nebista ó as galinhas aqui tudo também e eu vi ver eu pensei até que tinha desse tudo mas não mas aí quando eu vi o urubu voando eu vi o urubu voando é de igual a algum peixe aqui nesse não tem um bocado aí ainda morto vocês começaram a comer aqui eu vou dar mais outra reforçada aqui dentro tem eu tô aqui para saguar aí eu vou ver se eu consigo pegar algum aqui só que é muito se você entrar aqui dentro dessa lama você vai até o pescoço aqui até perigoso ó batendo aí ó e a graça já diz que tem algumas aqui ainda mas é os que tem também os grandes de cil aqui ó tem outra aqui ó e aí comecheu aqui foram o diário para lá a gente esse beijo aí só que morre tudo né porque esquenta e mas o que fazer igual o Carlos Duterte é coisa de Deus e não pode fazer nada e aqui ó eu vou ver se eu pegar algum aqui agora eu tô sozinho e vou pegar o mostro eu passei o passaguá aqui até peguei uma traíra ó tem um grande aqui correndo também ó só que não consegue pegar muita lama esse aqui ó acho que é o estilápio ó traíra aqui ó galinha tava até comendo ela ó tava aqui dentro também como ela tá no brejo aí não tem água aí ela eita aí ela está tá achando que é natal tá achando que é natal tem mais peixe aqui eu vou esperar ver se se baixo vou ver se eu consigo pegar algum é isso aí meu isso aqui é o resultado da é o resultado da minha presa que estourou meus peixes morrendo só Deus espero que vocês gostem desse vídeo aí gente curte aí compartilha com os amigos e manda alguma experiência para mim fazer aí é isso aí gente fica tudo com Deus E aí E aí Obrigado.